É, é, é Olha, menina Mostra o seu pensamento Dentro dessa cabeça Eu sei que tem um universo Sinta, menina Tudo que eu ofereço Uma canção bonita E o meu amor sincero Não prometo E nem peço nada mais Quero é ter você comigo Seu sorriso Nosso amor E nossa paz Serei teu melhor amigo Serei teu melhor amigo Venha, menina Vamos viver um sonho Eu quero o seu sorriso Brilhando o tempo todo Você é linda Como uma flor no campo Minha menina Eu te amo Não prometo E nem peço nada mais Quero é ter você comigo Seu sorriso Nosso amor E nossa paz Serei teu melhor amigo 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 Obrigado.